Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos. Em uma noite tranquila de 2004, durante um programa de televisão que muitos acompanhavam por costume, algo diferente aconteceu, um momento inesperado que fez o tempo parecer parar. As palavras ditas naquela ocasião foram fortes, carregadas de um mistério que poucos entenderiam de imediato. Era como se uma janela tivesse sido aberta para o futuro, revelando algo que só seria compreendido anos mais tarde. O silêncio que se seguiu àquela mensagem ecoou nos corações de muitos, mas o verdadeiro impacto só viria com o passar do tempo. O que foi dito naquela noite? Porque essas palavras ainda ressoam nos dias de hoje. A profecia de Monsenhor Jonas Abib chocou a todos quando finalmente se cumpriu. Monsenhor Jonas Abib, uma figura de profunda espiritualidade e sabedoria, não era estranho a momentos de discernimento profético. Naquele programa de televisão em 2004, ele falou com uma intensidade diferente, como se estivesse sendo movido por uma força maior. As palavras fluíram de seus lábios, e os telespectadores, embora intrigados, não poderiam prever o peso da mensagem que acabavam de ouvir. A princípio, o conteúdo parecia apenas um conselho espiritual, um alerta para os tempos que viriam. No entanto, havia algo a mais, algo oculto nas entrelinhas, que apenas anos mais tarde se revelaria por completo. A profecia do Monsenhor Jonas não foi recebida como um aviso apocalíptico ou dramático, mas como uma reflexão séria sobre o que o futuro reservava, especialmente para os católicos. Quando os acontecimentos começaram a se desenrolar, anos depois, muitos se lembraram das palavras ditas naquela noite. A sensação de déjà vu tomou conta de quem estava atento, e a conexão com o que Monsenhor Jonas Abib havia falado se tornou clara. A realidade era incontestável. O que ele previu se cumpriu, e de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado na época. Esse momento se tornou um marco na trajetória espiritual de muitos, reforçando a importância de estar sempre vigilante e de ouvir com atenção aqueles que, como o Monsenhor Jonas Abib, têm o dom de enxergar além do que os olhos podem ver. Sua profecia, que passou quase despercebida por alguns, hoje é lembrada como um sinal do poder da fé e da providência divina. Monsenhor Jonas Abib, um sacerdote visionário, sempre esteve profundamente ligado ao movimento de renovação da Igreja Católica no Brasil. Muitos antes da canção nova existir, como a conhecemos hoje, ele já carregava em seu coração desejo ardente de evangelizar de forma ousada e inovadora. E foi a partir desse desejo que nasceu uma profecia marcante, uma visão que ele compartilhou com aqueles que estavam mais próximos. A profecia de Monsenhor Jonas sobre a fundação da canção nova não surgiu de um momento de planejamento estratégico, mas de uma profunda experiência espiritual. Em um momento de intensa oração, ele sentiu o chamado de Deus para fundar uma obra que utilizasse os meios de comunicação para levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos do mundo. Essa missão, porém, não seria fácil e ele sabia que precisaria enfrentar desafios enormes, mas acreditava firmemente que estava seguindo uma orientação divina. Monsenhor Jonas profetizou que essa obra seria grande, impactaria vidas e que muitos se uniriam a ela. Ele viu a canção nova como uma resposta às necessidades espirituais de seu tempo, como um sinal concreto da renovação que o Espírito Santo desejava para a igreja. Não tenham medo. Ele costumava dizer, Deus proverá todos os recursos e todas as pessoas que precisamos para essa missão. Em 1978, a canção nova foi oficialmente fundada, começando de maneira humilde, mas com uma fé inabalável na promessa de Deus. E assim, o que parecia impossível aos olhos humanos, se tornou uma realidade. A profecia de Monsenhor Jonas começou a se cumprir diante dos olhos de todos e a canção nova cresceu, tornando-se uma das maiores comunidades de evangelização da Igreja Católica no Brasil, com alcance internacional através de sua rede de televisão, rádio, eventos e plataformas digitais. Hoje, olhando para a trajetória da canção nova, é impossível não reconhecer o cumprimento daquela profecia feita por Monsenhor Jonas Abib. A obra continua a tocar milhões de vidas, levando a mensagem de Jesus Cristo a lugares que, de outra forma, talvez nunca fossem alcançados. O legado profético de Monsenhor Jonas não é apenas uma história do passado, mas um convite constante à fé e a confiança em Deus, que realiza o impossível através daqueles que se entregam completamente à sua vontade. Assistam agora o momento em que o Monsenhor Jonas Abib profetizou e se realizou. Jonas Abib, qual é a confusão que fazem com o seu nome? Me chamam de padre Jonas da Bíblia. É o padre Jonas da Bíblia. Primeiro porque a Bíblia é o meu dia a dia e o povo sabe disso. Aliás, todo trabalho que eu faço com jovens, eu comecei com a Bíblia, fazendo um método novo de ler a Bíblia, que se chama A Bíblia Foi Escrita Pra Você. É simplesinho, qualquer pessoa, inclusive ela faz a leitura do dia e já faz um diário espiritual. Olha, é de um progresso fora do comum. Esse foi o segredo. E os jovens que vivem comigo, alguns já há mais de 25 anos, todos foram formados neste método. Mas é o método de ler a Bíblia? É. Desde o começo ou o Novo Testamento? Aí que está. Porque as pessoas começam da primeira página e não passam do quinto livro, porque não é assim que lê. Já no método que eu exponho, a pessoa começa pela carta de São João, porque ela é simples, é rápida e onde está Deus é amor. E todo aquele conjunto já fascina a pessoa. Depois eu digo que passe para o Evangelho de São João, e assim para frente, entre indicar a ordem dos livros. De vez em quando você dá um pulo lá no Velho Testamento também não? Ah, sim, claro. Depois de ler o Novo Testamento, a pessoa vai para o Velho Testamento. Mas daí já está com um caminho feito. E bonito que muitíssimos leem a Bíblia todinha e alguns leram mais de uma vez. Mas então a Bíblia com você, a tua Bíblia está toda marcada, não deve resistir muito tempo. Não, eu já tive umas 10 Bíblias totalmente gastas. Eu me trouxe 25. Não faça economias aqui não. É certo. Que 25 Bíblias já foram. De 10 eu me lembro. Mas como é que surgiu esse negócio da Canção Nova? Então, justamente, trabalhando com os jovens, chegou um momento que eu tive que eles estavam tão maduros, com o trabalho que eu fazia, que eu fiz um desafio para eles. Quem está disposto a deixar sua casa, sua família, seus estudos, seus trabalhos, e virmos viver juntos, em comunidade, para eu não ser sozinho. O trabalho que eu faço com vocês, nós juntos fazermos. E para mim é um encanto. Uma turma aceitou. E começamos com 12 no ano de 1978. Hoje, hoje, somos mais do que 600. E quando começar? Quando você começou? Começamos, éramos 12. 12. 12, providencialmente 12, 12 apóstolos. Éramos 12. Esse número 12 é curioso, porque são 12 apóstolos, né? 12 patriarcas. 12 patriarcas. Na Revolução Cubana, os que sobraram no primeiro desembarque, foram Fidel com mais 11, quer dizer, foram 12 também. É um número curioso, né? Tem vários grupos de 12. Exato, é um número bíblico. Voltar a falar aqui do... É, eu voltei lá atrás, da Canção Nova. Da Canção Nova, né? Também justamente, esses jovens começaram comigo, e daí nós partimos para meios de comunicação. Né? Porque, aí que está. Através de meios de comunicação é muito mais fácil. Nós começamos com um programa de rádio, fomos para três programas de rádio, compramos uma pequena rádio do João Saad, lá em Cachorra Paulista mesmo, essa rádio cresceu rapidamente, e em 89 nós começamos com a pequena emissora de televisão, que era apenas local, depois regional, e hoje espalhamos... E hoje espalhamos... ... ... ... ... ... Obrigado.